Salve, salve, galerinha! Beleza, tudo bem com vocês? Uma fonte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo. E o vídeo de hoje, galera, é um pouco diferenciado, um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver. Dado o que eu tô fazendo aqui com o celular na mão, né, pra falar aqui pra vocês. Que o vídeo de hoje, mano, vai ser uma espécie de vlog, onde eu... Mano, se liga só. Ó, deixa eu mostrar primeiro aqui pra vocês uma coisa. Essa aqui é a bike do meu filho mais velho, do Calan, tá? É uma Lotus toda modificada, já tá já sem o cachimboinho, tá assim, né? E aí a galera aqui na cidade, eles curtem muito o bike. Essa aqui é do meu outro filho, do Dudu, tá? Aí, ó, a dele tá mais bonitona, né? Só que a dele, galera, também tá precisando trocar aqui o pneu, que é o pneu dele, ó. Tá pra estourar aqui, ó, tá vendo? E aí, galera, então, no vídeo de hoje, mano, sabe? Eu comprei uma bike e eu vou querer montar ela aqui pra mim, tá? Vou querer montar ela aí de um jeito bem bacana, do jeito que a galerinha tá montando. Que é essa bikezinha que tá aqui, ó. Olha só ela aqui, ó. Tá faltando o banco. Isso aqui tá todo detonado, vou ter que trocar isso, trocar corrente. O pneu também tá todo detonado, tá ligado? O pneu tá murcho, inclusive. Ó, tá murcho. A gente vai tá reformando ela. Vou tá levando ali na oficina de um amigo meu, daqui da cidade. Só tem uma oficina aqui na minha cidade. A minha cidade é interior, né, mano? Já viu? Tudo aqui é difícil, né? Tanto que essas coisas mesmo... Deixa eu só pôr aqui um pezinho, a outra aqui. Aí é do Dudu, ó. Vai cair. O Dudu tá bonitona, velho. Entendeu? Essa aí é do Dudu. O Dudu tá quase da hora, né? E essa aqui eu quero fazer um projeto dela muito legal. Então, se você quer ver o projeto dessa bike aqui, mano, se inscreve aí no canal. Ativa a notificação que vai tá muito da hora. Essa aqui é uma bike BMX, tá? Ela era do meu outro filho. Eu comprei já ela usada. Quanto que o quadro dela já tá até amassada aqui, beleza? A gente tá fazendo o banquinho dela, que é o banco da mesa. O Dudu tá todo amassado, tá sem freio. Tem que trocar as luvas. Tudo isso aqui eu vou tentar fazer, tá? Pode ser que dê mais de um vídeo. Com certeza vai dar mais de um vídeo. Fazer vários vídeos. Que eu quero mostrar pra vocês aí, ó. Olha o estado dela. Olha o raios. Ela tá tudo. Tá sem freio, tá? Então, ela tá toda detonada mesmo, cara. E eu vou tá reformando ela. A princípio, a gente vai ter que trocar os rolamentos daqui de dentro. Trocar esse eixo com os rolamentos. Vamos ter que trocar a corrente dela, que essa corrente também tá estragada. Deixa eu mostrar aqui. Tá estragada. Ela trava. Eu tentei ver se eu lubrificava a corrente, o meio dela aqui, o centro ali, mas não deu certo. E aí, então, eu vou ter que pagar mesmo. Vou ter que comprar, né? E pedir pra trocarem. O eixo daqui de dentro, a corrente, a catraca até que não vai ser preciso trocar não. Mas o eixo, a corrente vai ser preciso trocar. Tem que pintar ela, né? Tem que lixar ela toda pra pintar. Aí, vou ter que trocar o pneu. Pneu traseiro. Talvez não seja preciso trocar o pneu. Acho que ainda dá, ainda aguenta bastante ainda. Só pra andar aqui na cidade, acho que vai aguentar. Tem que trocar as câmeras. As câmeras de ar dela estão estouradas, então a gente vai ter que trocar também, tá? Tudo isso eu vou tá fazendo aqui no canal, mano. É uma série nova aí, que é o Resgate da BMX. Olha aí ela aí, ó. Cara, se eu conseguir fazer o que eu pretendo fazer com ela, vai ficar muito bonitinho. E se você quer acompanhar essa saga aí, moçada, desses novos estilos de vídeo aqui do canal, já se inscreve, ativa a notificação, beleza? Vou falar mais aqui um pouco das bikes, né? Essa aqui é uma bike da Kairu Bikes, né? É uma bike normal, mano. Só que essa aqui eu comprei nova, comprei ela na caixa de um amigo meu que tava vendendo. Ele ganhou ela e tava vendendo. E aí eu comprei. A gente já me deu uma melhorada nela, que a gente já colocou essas pedaleiras. Tá vendo aqui as pedaleiras? Tanto dianteira como traseira. Aí colocamos agora essa garupa. Uma garupinha de bikezinho de cria, né? Ficou legal, mano, essa garupinha. Só que essa aqui ainda tá precisando melhorar mais, porque ela tá com o pneu quase estourado, velho. Vou ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá quase estourando. Aí eu vou ter que trocar esse pneu também. Quem sabe a gente já lança aí uns pneus já com umas faixas brancas aí pra ficar bem da hora. A ideia nessa aqui, galera, é colocar o banco de mobiletezinho e colocar um somzinho nela e uns LEDs. E os pneus com faixa branca. E trocar também esse meio ali, tá? A gente vai trocar aquele meio e colocar um diferencial ali. Um diferente, mano. Um bem bacana. Isso é o que eu pretendo fazer naquela ali. Já nessa aqui, galera, também a gente vai colocar a garupa, certo? A gente pretende colocar a garupa. Colocar o jogo de marcha novamente, porque ela tá sem. Naquela lá também a gente vai colocar o jogo de marcha. E trocar esse pneu da frente, né? Que já tá lisinho. Vamos tá trocando também. E na minha BMXzinha aqui, do Guigui. Essa aqui é a que vai dar mais trabalho. E isso conta aí que vocês acompanham a saga dessa aqui. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre essa bikezinha aqui que vocês vão ver, mano. A gente vai deixar ela da hora, beleza? Então é isso, moçada. Um videozinho rápido aí, só pra ver se vocês curtem esse tipo de vídeo aqui. Se vocês curtir, eu vou estar trazendo mais vídeos aí, mostrando aí a saga da BMX, galera. Valeu? Então é isso, moçada. Se inscreve aí, ativa a notificação. Deixa aquele likezão. Tamo junto, é nóis. E comenta aí se você tem bike também. Qual o modelo da sua bike aí. Valeu? Fui. Fui.